Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você é aquele aluno que sofre com probleminhas envolvendo triângulos e retângulos, vem comigo que essa estreia é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos aprender a resolver problemas envolvendo triângulos e retângulos. Com o método MPP, eu venho falando isso em vários vídeos, com o método MPP, a história com triângulo e retângulo vai ser diferente. Eu tenho certeza disso. Se você seguir o passo a passo, você vai detonar esse assunto na sua prova. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Sem mais delongas, sem quiri-quiri-corococó, caneta e papel na mão, simbora! Olha aí na sua tela. Aumenta o som e simbora. Olha aí, ó. Triângulos, retângulos para o para-PM Paraná. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos todos MPP. É a família MPP. E vamos juntos até o final, até a sua aprovação. Legal? Recadinho de sempre. Baixe o material da aula. O Júnior já deve estar colocando aí. Então, aproveite e baixe o material da aula. E caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho. Ative o sininho. Ativando o sininho, sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso para você. Zero trauma? Agora, pessoal, indo direto ao ponto. Simbora! Está aí, ó. Relações métricas no triângulo retângulo. O que significa métricas? Medida. Vamos aprender a encontrar todas as medidas de um triângulo retângulo através de algumas relações. Melhor dizendo, através de algumas fórmulas. Então, eu vou passar aqui para vocês algumas fórmulaszinhas, que através dessas fórmulas eu consigo, por exemplo, encontrar a hipotenusa do triângulo, eu consigo encontrar a altura do triângulo. Enfim, essas fórmulas, através dessas fórmulas, eu consigo encontrar as medidas. Por isso que o nome é relações métricas, ó. Métricas medidas. Relações métricas no triângulo retângulo. Vamos aprender a encontrar as medidas de um triângulo retângulo. Legal? Vamos lá, pessoal. Nomezinho de batismo. Pega a visão. Os lados do triângulo retângulo possuem um nomezinho diferente, né? Que eu chamo de nomezinho de batismo. Então, vamos lá. Para quem não sabe, ó. O maior lado do triângulo retângulo, que está oposto ao ângulo de 90, ele é chamado de hipotenusa. Então, a galera que não lembra, já anota aí, ó. Indo direto ao ponto, ó. O maior lado, que está oposto ao ângulo de 90, que é aquele quadradinho, ele é chamado de hipotenusa. E os outros lados, né? Tirando a hipotenusa, né? Os outros lados, eles são chamados de cateto. Simples assim. Então, temos a hipotenusa e temos aqui os catetos. Legal? Tudo anotadinho? Vamos lá. Agora, na parte interna do triângulo, temos aqui o H. O H seria a altura, legal? Do triângulo. Vou colocar aqui a altura do triângulo. E o M. E o N. O M. Vou colocar até de outra cor aqui, ó. O M e o N são chamados de projeções. São as projeções dos catetos. Legal? Então, existe um nomezinho, né? Uma nomenclatura para esses caras. Então, eu vou deixar aí para você anotar, um segundinho, como se nós estivéssemos em sala de aula. Dá um print ou anota tudo aí, porque eu vou apagar. Para não poluir ali a figura. Legal? Então, repetindo. Nomezinho de batismo, né? Dos lados de um triângulo retângulo. Qual o nome desses caras? Temos ali o maior lado, que é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados são chamados o quê? De catetos. Beleza? Zero trauma. Agora, na parte interna. Temos a altura relativa à hipotenusa. Que está representada pela letra H. E o M e o N são as projeções dos catetos. Beleza? Ficou claro? Estou trocando essa ideia com vocês aqui no início. Para não ter gritaria lá na frente. Agora, eu vou apagar. Para não poluir aqui a figura. Vamos lá. Já sabe. Você já sabe agora os nomezinhos. Agora, vamos montar as relações. As fórmulas. Vamos lá. A primeira delas, pessoal, é a que todo mundo sabe. Ou então, está lá na tua memória. Mas, você vai lembrar agora. Que é a formulazinha do teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado. É igual à soma dos quadrados dos catetos. Jogando aqui para as letras. Seria A ao quadrado. A letra é só uma referência. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa é a formulazinha mais importante da relação métrica do triângulo retângulo. Que é o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos lá. Próxima formulazinha. Próxima fórmula, pessoal. A A vezes H é igual a B vezes C. Tá legal? Você tem que memorizar. Você tem que gravar essas fórmulas. O que significa isso? Hipotenusa vezes altura é igual ao produto dos catetos. A vezes H é igual a B vezes C. Legal? Mais uma relação métrica. Qual seria a próxima relação? É a relação envolvendo o cateto e a sua projeção. Olha que legal. B ao quadrado é igual a A vezes M. Tá aqui, ó. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. No papel, como ficaria isso? B ao quadrado é igual a A vezes M. O que eu fiz de um lado eu vou fazer do outro. C ao quadrado é igual a A vezes N. Mesma ideia. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. E a última fórmula a última relação a última relação métrica a última fórmula seria a seguinte altura ao quadrado é igual ao produto das dimensões dimensões é mole é o inimigo entrando na minha mente altura ao quadrado repetindo altura ao quadrado é igual ao produto das dimensões então essas são as fórmulas que você tem que gravar não tem jeito tá aqui, ó é a relação entre a altura e as projeções dos catetos altura ao quadrado é igual ao produto das dimensões beleza tá aqui as fórmulas e eu vou pedir aí pra você anotar tá, vou molhar aqui a palavra e vou pedir pra você anotar essas fórmulas primeiro é o teorema de Pitágoras hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos a outra fórmula a vezes h é igual a b vezes c hipotenusa vezes a altura é igual é igual ao produto dos catetos a outra é a relação entre o cateto e as suas respectivas projeções então tá aqui cateto ao quadrado é igual a a vezes m ou seja cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção isso é válido para os dois catetos tanto por b quanto por c e a última fórmula é a da altura é uma relação entre a altura e as projeções dos catetos a altura ao quadrado é igual a m vezes n legal você já anotou aí as fórmulas beleza agora o que a gente vai fazer a gente vai aplicar que é o que você já deve tá aí o aluno ele é agoniado ele é aquele ser que quer a coisa pra ontem é uma agonia constante né isso é sinônimo de aluno agonia é sinônimo de mas cara como é que eu faço isso você calma cara calma por isso que você não aprende você quer pular as etapas né primeiro a gente treina pra depois a gente jogar então o primeiro passo é você decorar numa linguagem nossa você anotar aí todas as fórmulas agora eu vou ensinar a você a aplicar como é que a gente aplica essas fórmulas primeiro você tem que saber as fórmulas né as relações agora vamos lá vamos lá vamos aplicar vou desenhar aqui um triângulozinho triângulo retângulo tá aqui ó esse é o meu triângulo retângulo tá aqui a minha altura eu tenho toque deixa eu melhorar isso daqui tá aqui o meu triângulo retângulo dando shabum aqui na caneta tá aqui o meu triângulo retângulo pô fico feio cara tô pô tá difícil mas vamos lá eu não desisto isso aqui vai ser melhorzinho só cabeça de gelo cabeça de gelo tranquilaço pronto aí melhorou o triângulo aí vamos supor que na questão ele tenha dado pra gente os catetos ele tenha fornecido pra gente os catetos e tá perguntando na questão o valor desses caras ó ele tá perguntando na questão o valor da hipotenusa eu quero a hipotenusa eu quero a altura e eu quero o valor das projeções dos catetos vamos lá como é que você vai encontrar a hipotenusa coloca aí no bate-papo pra mim como é que você vai encontrar a hipotenusa ele tá me dando os catetos ó a única coisa que o probleminha tá fornecendo pra gente é os catetos e aí será que através dos catetos eu consigo encontrar a hipotenusa sim pra encontrar a hipotenusa eu vou usar aqui a primeira fórmula eu vou usar o teorema de Pitágoras como é que ficaria ali usando o teorema de Pitágoras hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos simples assim hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos se eu tenho os catetos eu tenho a hipotenusa já é automático aí desenvolvendo aqui a parada vai ficar ao quadrado é igual a 36 mais 64 zero trauma né ao quadrado vai ser igual a 100 porque 36 mais 64 vai dar 100 vou marcar um tranquilaço tô de boa a vai ser igual a raiz quadrada de 100 a vai ser igual a 10 então eu já tenho aqui o valor da hipotenusa quanto vale a minha hipotenusa? 10 então eu já tenho aqui os catetos e através do teorema de Pitágoras dessa relação métrica eu consegui encontrar a hipotenusa aí uma coisa vai puxando a outra se eu tenho a hipotenusa eu consigo encontrar a altura qual é a formulazinha que eu vou usar pra encontrar a altura? ó eu tenho a hipotenusa e eu tenho os dois catetos então eu vou usar a segunda fórmula tá aqui ó A vezes H é igual a B vezes C eu vou usar essa fórmula por que que eu vou usar essa fórmula? porque eu tenho os dois catetos e a hipotenusa ah Marcão a última fórmula também tem a altura sim só que eu não tenho ainda o valor das projeções então eu não consigo aplicar a última fórmula então você tem que raciocinar também um pouquinho por que que eu vou usar a segunda fórmula? porque eu tenho os catetos e eu tenho a hipotenusa então ficou fácil é só substituir ali deixa eu sair daqui que vai acabar cortando deixa eu substituir deixa eu sair dali senão vai acabar cortando aí vamos lá eu tenho toque com esses traços eu tenho toque eu tenho toque vamos lá pessoal simbora aí eu vou aplicar agora aquela segunda relação métrica o que que diz a formulazinha? aqui eu apliquei o teorema de Pitágoras a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado beleza? apliquei essa formulazinha aqui agora eu vou aplicar a outra fórmula a vezes h é igual a b vezes c beleza? vou aplicar essa fórmula aqui aí vamos lá a vezes h o a hipotenusa então vai ficar 10 vezes h é igual a b vezes c vai acompanhando aqui a fórmula a vezes h o a hipotenusa então vai ficar 10h é igual a b vezes c o b e o c são os catetos então vai ficar ali 8 vezes 6 então 10h vai ser igual a 48 8 vezes 6 48h vai ser igual a 48 dividido por 10 zero trauma vai dar 4,8 então a altura vale quanto? 4,8 olha aí através das relações métricas eu estou encontrando todas as medidas do triângulo agora falta encontrar as projeções como é que eu vou encontrar as projeções? através dos catetos para encontrar a projeção eu preciso do cateto e da hipotenusa aqui a formulazinha b ao quadrado é igual a a vezes m e c ao quadrado é igual a a vezes n ou seja através dessa relação métrica eu consigo encontrar as projeções vamos lá vamos aplicar aqui a formulazinha vou anotar aqui para vocês já apliquei o teorema de Pitágoras agora eu vou aplicar a relação métrica das projeções b ao quadrado é igual a a vezes m o b é o cateto o a é a hipotenusa e o m é a projeção aí é só substituir 8 ao quadrado 8 é o cateto vai ficar 8 ao quadrado é igual a a que é 10 vezes m que é a projeção 8 ao quadrado é 64 é igual a 10 vezes m m vai ser igual a 64 dividido por 10 que vai dar 6,4 então aqui vale 6,4 só que aí pessoal pensa comigo com certeza eu poderia aqui aplicar a outra formulazinha da projeção que é c ao quadrado é igual a a vezes n eu poderia aplicar essa fórmula mas acompanha comigo aqui o raciocínio pessoal opa passei direto acompanha aqui comigo o raciocínio eu tenho aqui o valor da hipotenusa eu tenho aqui o valor de uma projeção com certeza o valor do n eu consigo encontrar sem aplicar aquela fórmula porque n mais m é igual a ou seja a soma das projeções tem que ser igual a hipotenusa então é só substituir ali vai ficar n mais 6,4 é igual a 10 n vai ser igual a 10 menos 6,4 n vai ser igual a 3,6 então pessoal fazendo essa continha básica eu consigo encontrar o valor do n que no caso seria 3,6 ah Marcão mas se eu aplicasse a fórmula eu conseguiria achar o valor? sim com certeza então pessoal está aí apliquei as fórmulas e encontrei as medidas do triângulo retângulo é isso que vai acontecer na prova ele vai pedir para você encontrar alguma medida do triângulo e a partir da relação métrica das fórmulas você vai poder encontrar os valores beleza? legal, 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 legal agora pessoal vamos lá vamos trocar uma ideia sobre triângulos pitagóricos para início de conversa você tem que memorizar 3 triângulos para início de conversa você tem que memorizar 3 triângulos deixa eu voltar para o meu cantinho qual é a ideia do triângulo pitagórico? encurtar facilitar a sua vida por que? algumas questões se você tem essa carta da manga no triângulo pitagórico você não precisa aplicar o teorema de pitagoras legal então tem questões que você pode encurtar o caminho você pode ganhar tempo se você sabe aplicar a regrinha dos triângulos pitagóricos em outras palavras você vai ganhar tempo na prova então vamos lá como é que funciona isso primeiro passo você precisa memorizar você vai memorizar aqui 3 triângulos vou colocar aqui os 3 triângulos está aqui 3 4 e 5 o outro triângulo seria o 5 12 e 13 e o último triângulo deixa eu ver se cortou aqui não seria o 8 o 15 e o 17 não cortou beleza então você precisa memorizar esses triângulos por que? para ser pitagórico tem que ser múltiplo de um desses 3 caros exemplo vou colocar aqui um exemplo deixa eu botar ele para cá ficou meio mandrake colocar ele aqui no meio ficar melhor para você visualizar e entender está aqui outra 8 15 e 17 agora sim ficou legal agora vamos lá exemplo está aqui um triângulo que a gente até usou na questão anterior vou colocar ele como exemplo 6 8 e você precisa calcular a hipotenusa o que a gente fez na questão anterior? aplicamos o teorema de Pitágoras não é isso? hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos está errado? não só que você pode aplicar a ideia do pitagórico por que? esse triângulo aqui ele é múltiplo do triângulo 3, 4 e 5 qual é a constante de proporcionalidade? a constante de proporcionalidade é o 2 eu peguei todo esse triângulo aqui e multipliquei por 2 olha aqui o raciocínio como é que o 3 virou 6? porque eu peguei o 3 e multipliquei por 2 como é que o 4 vou até pintar aqui como é que o 3 virou 6? o que eu tenho que fazer com o 3 para ele se transformar no 6? eu peguei o 3 e multipliquei por 2 o que eu tenho que fazer com o 4 para ele se transformar no 8? eu peguei o 4 e multipliquei por 2 então o 2 é a constante de proporcionalidade eu peguei todo aquele triângulo e multipliquei por 2 então para achar a hipotenusa basta eu pegar o 5 e multiplicar por quanto? por 2 então a hipotenusa nesse caso seria quanto Marcão? 10 legal? simples assim então aqui eu não apliquei o teorema de Pitágoras eu usei a ideia do Pitágoras ah Marcão eu me enrolo para encontrar a constante de proporcionalidade no caso aqui foi o 2 eu me enrolo tem algum bizu? tem é só você dividir os lados homólogos a base do grandão eu vou dividir pela base do pequenininho 8 dividido por 4 vai dar quanto? 2 vou pegar a altura do grandão que é 6 e vou dividir pela altura do pequenininho 6 dividido por 3 vai dar quanto? 2 você vai perceber que o valor vai ser constante vai dar o mesmo resultado e esse resultado será constante é o valor que eu estou multiplicando todos os lados do triângulo beleza? então vamos lá está aqui o primeiro exemplo vou criar mais um exemplo aqui exemplo 2 exemplo 2 vamos lá vou criar aqui um outro triângulo para a gente aplicar aí o macete 15 36 e aqui x eu quero calcular a hipotenusa aí você vai olhar para o segundo triângulo você vai olhar aqui para o segundo triângulo 5 12 13 como é que eu sei que ele é múltiplo? vamos lá como é que o 5 se transformou no 15? pô Marco eu peguei o 5 e multipliquei por 3 beleza como é que o 12 se transformou no 36? pô eu peguei o 12 e multipliquei por 3 pessoal um abraço qual é a constante de proporcionalidade aqui? é o 3 então eu peguei todo esse triângulo e multipliquei por 3 3 vezes 5 vai dar 15 3 vezes 12 vai dar 36 então pela lógica como ele é múltiplo qual é o valor da hipotenusa? vai ser 3 vezes 13 que vai dar quanto? 39 então a hipotenusa do triângulo grandão seria 39 deixa eu sair daqui para dar mais um exemplo para a gente amarrar isso daí legal? vamos lá exemplo 3 vou colocar aqui mais um exemplo vamos lá 16 e aqui 30 qual seria o valor da hipotenusa? nada impede de você fazer o teorema de Pitágoras nada impede mas como eu falei o triângulo pitagórico é uma carta na manga porque vai fazer você ganhar tempo na prova você não vai precisar aplicar o teorema de Pitágoras então isso é importante vamos lá olha aqui o próximo exemplo como é que eu sei que esse triângulo é pitagórico? porque ele é múltiplo do triângulo 8, 15 e 17 raciocina comigo como é que o 8 virou 16? porque ele pegou o 8 e multiplicou por 2 não é isso? como é que o 15 se transformou no 30? porque ele pegou o 15 e multiplicou por 2 opa! é o mesmo valor então esse triângulo é múltiplo eu peguei todo esse triângulo e multipliquei por quanto? por 2 olha lá 8 vezes 2 16 e 15 vezes 2 30 então pela lógica qual é o valor da hipotenusa? vai ser 17 vezes quanto? vezes 2 que vai dar 34 legal? então pessoal essa é a ideia do Pitagório mas caso você na questão se enrole com isso aplica o teorema de Pitágoras claro isso aqui vai fazer você ganhar tempo mas se você está enrolado né não entendeu ali o macete tudo mais não está conseguindo visualizar isso na questão está suando está nervoso cara aplica o teorema de Pitágoras legal? beleza? pessoal tem mais tem muito mais aulinha aí para a gente está aqui vamos entrar agora nas questões de prova mas antes disso eu preciso compartilhar isso com vocês porque é o nosso combustível e é a prova real de que o método MPP vem ajudando milhares e milhares de alunos cara olha que caso de sucesso interessante olha aí o depoimento do Lucas nosso aluno eu quero agradecer eu que agradeço amigos eu tenho uma dívida eterna opa deu xabum aqui na caneta eu tenho uma dívida eterna com a didática MPP PM São Paulo matemática gabaritada décimo segundo colocado na polícia civil Espírito Santo fechado na matemática só aguardo o curso de formação pessoal está aí o resultado então eu mostro para vocês aqui diariamente nas nossas aulas que tem resultado se você seguir o método você vai ter resultado legal o Lucas foi aprovado em dois concursos e com certeza deve estar estudando aí daqui a pouco vai virar até oficial porque a ideia é escadinha o cara entra como soldado depois faz a provinha lá para sargento para cabo e daqui a pouco ele pega o gosto por estudar daqui a pouco já vira aí um oficial mas tudo é o início começou fez aí o curso investiu e o resultado não poderia ser diferente foi aprovado em dois concursos isso pode acontecer com você pode e no final eu tenho um recadinho para você legal no final da aula a gente troca sempre uma ideia beleza então vamos lá entramos aqui conforme prometido nas questões de prova a aula ainda não acabou está aí a primeira questão vamos lá pessoal observe a figura abaixo formada por três triângulos retângulos a partir das medidas indicadas acima a medida do segmento AB é pessoal nesse caso aqui eu vou ter que aplicar o teorema de Pitágoras porque não entra naquela lista de múltiplos esse triângulo aqui o primeiro deles eu vou até acender aqui para vocês estou pintando aqui de amarelo ele não é múltiplo de nenhum daqueles triângulos então aqui eu vou ter que aplicar o teorema de Pitágoras vou chamar aqui de x e vou aplicar o teorema de Pitágoras o que diz o teorema de Pitágoras hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos poderia aplicar ali pessoal né a formulazinha da diagonal do quadrado sempre que o triângulo retângulo for isóis a hipotenusa é a diagonal do quadrado então seria o lado multiplicado pela raiz de 2 mas eu quero fixar a ideia do teorema de Pitágoras beleza então vou resolver através do Pitágoras vamos lá então hipotenusa ao quadrado vai ser igual a soma dos quadrados dos catetos então vai ficar x ao quadrado é igual a 1 mais 1 1 mais 1 vai dar 2 então x vai ser igual a raiz de 2 legal então eu encontrei aqui a hipotenusa desse triângulo no caso o valor foi raiz de 2 lembrando ele está pedindo a medida do segmento AB ele está pedindo a medida do segmento AB então a gente vai ter que fazer um outro Pitágoras vou acender até o triângulo agora eu vou aplicar um outro Pitágoras nesse triângulo vou chamar de outra letra para não confundir vou chamar de y como é que vai ficar o teorema de Pitágoras hipotenusa ao quadrado a fórmula é essa daqui hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos então para matar essa questão eu vou fazer três Pitágoras já estou no segundo como é que vai ficar aqui hipotenusa ao quadrado a hipotenusa é o que está oposto ao ângulo de 90 é o maior lado então vai ficar hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dois catetos aí no talento eu vou fazendo aqui protanusa ao quadrado é igual raiz de dois ao quadrado vai cortar ou ou vai ficar dois mais um ao quadrado que é um y ao quadrado é igual a três y é igual a raiz de três legal? deixa eu ver se cortou não agora o que a gente vai fazer pessoal? a gente vai substituir ali no lugar do y eu coloco raiz de três e para finalizar a questão eu vou fazer agora o último Pitágoras nesse triângulo aqui que eu estou pintando ele de preto vou fazer o último Pitágoras eu vou chamar o segmento AB de Z ó e esse segmento é hipotenusa então nada mudou mais um Pitágoras como é que vai ficar ali a parada? ficou torto né? Marcão você tem toque ficou torto a parada vamos lá cabeça de gelo cabeça de gelo então ficaremos aqui hipotenusa ao quadrado tudo de novo para treinar mesmo hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dois catetos Z ao quadrado é igual a 3 mais um facão aqui Z ao quadrado Z ao quadrado Z vai ser igual a raiz quadrada de 4 só que a raiz quadrada de 4 é quanto? 2 então olhando lá as opções qual seria o valor do segmento AB? 2 gabarito letra B de bola então pessoal aqui a gente amarrou a ideia do teorema de Pitágoras fizemos aqui 3 Pitágoras seguidos hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos então a ideia do Pitágoras lembre-se é uma carta na manga você está com essa carta na manga ali mas nem sempre eu vou poder usar nesse caso aqui não deu para usar o Pitágoras porque não é múltiplo daqueles triângulos então se não é múltiplo aí você tem que aplicar você é obrigado a aplicar o teorema de Pitágoras que está aqui hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos legal? vamos lá tem mais uma questãozinha aqui não acabou não vamos lá deixa eu molhar a palavra e agora vai ter gritaria questãozinha bonita fiquei até arrepiado questãozinha bonita olha aí considere o triângulo ABC abaixo sendo AB AB igual a P e AC igual a Q então já vou colocar ali AB igual a P e AC igual a Q se H se H é a altura relativa a hipotenusa BC o valor de H é igual aí aqui está as opções aqui pessoal é a raiz não saiu ali mas eu vou completar aqui só para você se ligar que aqui é a raiz então está aqui essas são as opções e com certeza você já deve estar em pânico como é que eu vou encontrar isso então vamos lá um talento qual é a jogada pessoal BC é a hipotenusa vamos chamar aqui a hipotenusa de A aí existem duas relações métricas importantes que envolvem diretamente a hipotenusa que é o teorema de Pitágoras o que diz o teorema de Pitágoras hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos e tem uma outra relação uma outra fórmula que diz o seguinte está aí nas suas anotações A vezes H é igual a B vezes C o A é a hipotenusa o H é a altura e o B e o C seriam os catetos então temos aqui duas relações e a outra é a do teorema de Pitágoras hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos olha que interessante eu vou usar essas duas fórmulas para matar a questão vamos lá primeira fórmula que eu vou usar é a do teorema de Pitágoras o que diz o teorema de Pitágoras hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos então A ao quadrado é igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado legal então A que é a minha hipotenusa é igual a raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado agora eu vou usar essa segunda fórmula por que que eu vou usar essa segunda fórmula porque ele está pedindo o valor da hipotenusa perdão ele está pedindo o valor da altura ele está pedindo o valor da altura e como eu tenho a hipotenusa e tenho os catetos eu consigo através dessa fórmula encontrar a altura então vamos lá qual é a formulazinha que está ali A vezes H é igual a B vezes C lágrimas rolaram questãozinha bonita como é que vai ficar ali estou à vontade A qual é o valor do A raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado opa deu chabum na caneta o inimigo agindo isso é igual a B vezes C ou seja P vezes Q que seria os catetos deixa eu melhorar isso aqui que ficou feio vamos lá A qual é o valor do A raiz de P ao quadrado mais Q ao quadrado vezes H é igual a B vezes C B vezes C é o produto entre os catetos deixa eu ver se curtou ali não vamos lá H para finalizar a questão H H vai ser igual a P vezes Q dividido pela raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado aí a gente vai olhar lá as opções qual seria a resposta correta pessoal olhando aqui as opções o gabarito aqui seria a letra A D aprovado no meu concurso legal é a mesma coisa só que aqui está em função das letras mas o cálculo é o mesmo com letra com número é o mesmo raciocínio tá legal a altura vai ser igual deixa eu melhorar aqui a altura vai ser igual a P vezes Q sobre raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado gabarito ratificando letra A e tem mais um probleminha aqui engole o choro e se embora olha o que diz a nossa última questãozinha vamos lá em um cruzamento de ruas um pedré caramba quase que não sai um pedestre agora sim deseja se deslocar do ponto A para o ponto C conforme a figura a seguir considerando o triângulo ABC retângulo em B a razão entre o deslocamento feito diretamente de A para C pela faixa transversal e o deslocamento feito passando por B pelas faixas laterais é então tem duas situações aqui pessoal vamos lá o deslocamento pelas faixas laterais ele seguiria esse caminho aqui o E abado pelas faixas laterais seria esse caminho aqui então qual foi o deslocamento dele ali vou colocar aqui de vermelho o deslocamento dele seria igual a 9 mais 12 quanto é que dá 9 mais 12 Marcão 21 então o deslocamento dele pelas faixas laterais coloca aqui laterais deslocamento pela faixa lateral deslocamento pela faixa lateral seria 9 mais 12 que vai dar 21 agora deslocamento pela faixa transversal 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 tá difícil essa caneta aqui deixa eu agora colocar aqui transversal seria a hipotenusa né o deslocamento pela faixa transversal que ele ia direto né de A até C seria a hipotenusa aí pra calcular a hipotenusa tem duas situações teorema de Pitágoras ou se possível aplicar o teorema os triângulos a ideia dos triângulos pitagóricos que seria a ideia dos múltiplos olhando aqui esse triângulo ele é múltiplo do triângulo 3 4 e 5 aí você tem que ter essa sensibilidade tem que ter esse olho aí essa visãozinha Thundercat roa além do alcance por que eu sei que é pitagórico primeira coisa é memorizar qual o primeiro triângulo pitagórico que eu pedi pra você memorizar que é o mais importante é o 3 4 e 5 como é que eu sei que ele é múltiplo olha aqui a jogada tem uma constante de proporcionalidade como é que o 4 pega a visão como é que o 4 deixa eu colocar de outra cor de verde como é que o 4 se transformou no 12 pô Marcal peguei o 4 e multipliquei por 3 beleza já encontrei alguma coisa interessante como é que o 3 se transformou no 9 pô Marcal peguei o 3 e multipliquei por 3 opa significa o seguinte que esse 3 está multiplicando todo o triângulo é a nossa constante de proporcionalidade olha que legal 3 vezes 4 12 e 3 vezes 3 vai dar 9 pergunto aos senhores qual seria o valor da hipotenusa vamos ver se essa aula serviu para alguma coisa deixei vocês aí de cara para o mundo qual é o valor da hipotenusa vamos lá coloca aí no bate-papo para mim pô Marcão se a constante de proporcionalidade é 3 com certeza a hipotenusa vai ser 3 vezes 5 e 3 vezes 5 vai dar 15 então se ele pegar o caminho direto de A até C que é essa transversal ele vai percorrer 15 metros como ele está pedindo a razão o que é a razão? a razão é uma divisão ele quer a razão entre o caminho da faixa transversal e o caminho feito pela faixa lateral então vai ser 15 dividido por 21 simplificando essa bagaça aí por 3 vai dar 5 sétimos olhando ali as opções gabarito letra D e essa foi a nossa última questãozinha Marcão não acredito que essa aula acabou é isso aí pessoal finalizamos aqui mais um conteúdo para vocês espero de coração ter ajudado e vamos aos recadinhos vamos lá primeiro deles pessoal é o nosso curso da PM Paraná você que está se preparando para esse concurso e tem dificuldades com matemática está aqui a solução para o seu problema quer bater o olho e já identificar o que a questão está dizendo quer saber interpretar as questões quer perder o medo quer acabar com esse trauma que você tem na matemática para a PM Paraná está aqui e esse curso ele está com um bônus que é uma apostila com vários exercícios em PDF gostou? ficou interessado? se você quer se preparar e quer ser aprovado na PM Paraná entre em contato aí com o Júnior ele vai deixar aí o celular dele o WhatsApp e você entra em contato que ele vai te passar todas as informações e vai tirar todas as suas dúvidas legal ah Marcão quero fazer outro concurso cara entre em contato com ele tá o telefone dele está aí é só você adicionar e entrar em contato e o próximo recadinho na verdade é um convite que eu vou fazer aí para vocês olha o convite que eu estou fazendo aqui para vocês do dia 28 do 9 segunda-feira ao dia 5 do 10 faremos um mega evento totalmente online totalmente gratuito que é a semana que é a semana da matemática e do raciocínio lógico nesse evento você vai aprender o método MPP na íntegra vai aprender também a interpretar questões de matemática e raciocínio lógico vai participar de desafios enfim é um evento realmente para a gente acabar de vez com esse pânico com esse trauma que você tem desses assuntos para participar é muito simples pessoal o Júnior já está colocando aí no bate-papo o link do evento você tem que fazer um pequeno cadastro que é colocar o seu nome e o seu e-mail simples assim colocar o seu nome e o seu e-mail colocando o nome e o e-mail acabou você já está cadastrado e no dia do evento no dia 28 vamos enviar para vocês o link da aula para você assistir legal a gente vai enviar para você tudo via e-mail o link da aula para você assistir mas quando você finalizar o seu cadastro tem um videozinho assista esse vídeo até o final porque ali também falamos mais ou menos do que vai acontecer no evento e tem uma surpresinha nesse vídeo então assista esse vídeo que você vai gostar da surpresa que preparamos para vocês então agora é com você quer perder o medo quer perder o pânico cara inscreva-se aí na semana da matemática e do raciocínio lógico e para finalizar aqui a nossa mensagem persistência é a irmã gêmea da excelência então é isso aí esse é o lema da galera que tem dificuldade em matemática a pessoa desiste na primeira dificuldade a pessoa já desiste pô Marcão fiquei com dificuldade claro que você ficou com dificuldade você não vai acabar com o seu histórico aí da matemática em uma aula você não vai acabar com isso em uma aula ninguém aqui vai te enganar você não vai acabar com isso você é aquele aluno que tem um histórico escolar bem fraco cara que tem muita dificuldade você tem que rever isso daí vai chegar o momento que você vai ter que fazer um investimento por mais que a gente coloque aqui conteúdos gratuitos aqui para vocês enfim são mais de dois mil vídeos mas nada se compara a um curso nós temos lá um curso específico para PM Paraná temos um curso para PM São Paulo com certeza temos um curso que atende a sua necessidade então se você está com dificuldade realmente você não consegue aprender cara você tem que ir para o próximo passo que é fazer um investimento e comprar um curso para você aprender toda a teoria enfim todo o passo a passo então entre em contato aí com o Júnior que ele vai te atender da melhor maneira possível legal e por fim espero de coração ter ajudado e matemática é sempre o que pessoal para passar enche isso aí de comentários valeu abraço